Música Além do bom futebol, os craques da bola também lançam moda. Os cortes de cabelo de atletas como Neymar e o português Cristiano Ronaldo dita um estilo de muitos jovens aqui na barbearia do Seu Elias, em Belo Horizonte. Os pedidos por penteados dos craques aumentaram, não é isso, Seu Elias? Fala um pouco pra gente sobre isso. O pessoal tá pedindo muito corte de cabelo de jogador de futebol? Tá, cara. Principalmente a galera mais nova, né? Adolescente, pessoal público mais jovem. Todos chegam com a foto no telefone e falam, ah, eu quero igual do Cristiano Ronaldo, eu quero igual do Neymar, eu quero igual do Messi, sempre os mais tops, o Agüero. E é isso aí mesmo. A galera curte mesmo o visual dos craques. E você já atende boleiros brasileiros e agora recebeu também o pessoal de fora, não é isso? Conta pra gente. É, isso mesmo. Eu atendi a Argentina já algumas vezes, né? Atendi todo o time, comissão técnica, roupeiro, cozinheiro, eles cortam o cabelo assim, de dois em dois dias eles querem cortar o cabelo. Então eu chego aí na cidade do Galo até três, quatro vezes na semana pra atendê-los. E como é que tá sendo isso assim? Tá sendo bacana? Conta um pouco dessa experiência. Ah, tá sendo muito legal, cara. Pra mim é uma experiência única atender os atletas, os caras são muito receptivos, sabe? São bacanas demais, brincam, são bem descontraídos. E pra mim é uma experiência única. Realmente, na Copa do Mundo, ser selecionado pra atender craques como Messi, Di Maria, Agüero. Cara que você só vê no gramado mundial e de repente ele tá na sua cadeira pra cortar o cabelo com você. Realmente é gratificante, né? Obrigado, seu Elias. Olha, e por aqui fica tudo registrado, viu? Não é pra qualquer um, não. De Belo Horizonte, João Pedro Neto. Obrigado. 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 Obrigado.